Boa noite, aqui vamos retornar agora com a nossa segunda palestra de infecções no sistema nervoso central pelo doutor Leonardo Furtado Freitas. O doutor Leonardo se formou em Medicina pela UFTM e fez residência médica em Radiologia e Diagnóstico por Imagem no Hospital do Servidor Público Estadual, o IANSP. Ele é membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia e também fez fellow em Neuroradiologia e Cabeça e Pescoço no Hospital da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Ele também é especialista em Neuroradiologia Diagnóstica pela Sociedade Brasileira de Neuroradiologia Diagnóstica e Terapêutica, a SBNR. Ele também é autor do projeto online Leonardo Furtado Neurodigital, um projeto de educação continuada, consultorias, laudos escritos e audiovisuais. Sem mais delongas, vamos iniciar agora a palestra. Boa noite a todos. Queria agradecer inicialmente o Léo pelo convite, meu xará, e falar para vocês que é um prazer estar participando do evento organizado pela LARD, pela Liga de Radiologia da UFTM, onde eu me formei há 10 anos, isso, 2010, e tenho um carinho muito grande pela instituição, pela cidade, morei dos meus 8 anos até meus 23, então fico muito feliz de poder estar participando, viu, Léo, todos da comissão. Espero que seja o início de uma parceria, podem contar comigo sempre que precisarem, nas aulas, educação continuada, discussão de casos, de neurorádio, aí da instituição, certo? Hoje o assunto que a gente vai falar um pouquinho, pessoal, é infecções do sistema nervoso central, como é que a gente pode abordar isso por imagem e alguns dos seus diferenciais, e o modelo que a gente vai usar é tudo baseado em casos clínicos. Eu sempre falo isso para os residentes, para os afiliados do projeto Padrinho MED, e sempre onde eu vou dar as aulas, que eu sou fã desse modelo de discussão de casos clínicos na prática, para mim é o melhor modelo que a gente tem de aprender neuroradiologia, e é assim que eu costumo embasar todas as reuniões que eu faço no projeto online, que depois vocês vão conhecer um pouquinho melhor. Porque eu brinco que quando a gente, quem for decidir depois de fazer radiologia e neuroradiologia, quando vocês estiverem sozinhos, na frente da pilha de exame de vocês, tendo que laudar os exames, eles não vão se apresentar para vocês de acordo com níveis de dificuldade, de acordo com subdivisões didáticas que se apresentam nos capítulos. Então a maneira que eu vejo mais interessante de eu ser útil para vocês é ensinando a raciocinar em cima do exame, certo? Então é isso que a gente vai trabalhar aqui hoje, dentro desse tema de infecções. Porque vocês imaginam, vocês conseguem entender o que eu estou falando? Por exemplo, quando a gente está laudando, para começar, os pacientes não leem os livros, né? Então é um pouco mais difícil do que quando você está lendo nos livros. E quando a gente está laudando, primeiro, a nossa primeira ideia é tentar identificar se aquilo que eu estou vendo é uma infecção ou outro grande grupo de doenças. Aqui na aula já está um pouco mais facilitado para vocês, porque vocês sabem que todos os casos que eu vou mostrar são de neuroinfecção. Mas na prática, para você já afirmar esse diagnóstico, já não é tão fácil. Então, fiquem com isso em mente quando eu estiver mostrando os casos. Imaginem que vocês não sabem que a aula é de neuroinfecção, entenderam? Assim vai ficar mais interessante a discussão e para estimular vocês a fazerem um raciocínio. Combinado assim? Então vamos lá. Esse e o próximo slide são os mais importantes da aula. Por quê? Porque a gente tem que saber, ter a ideia de que a imagem é um dos vários meios que a gente tem para entender e chegar ao diagnóstico de uma neuroinfecção. O que eu quero dizer com isso? A gente tem que se basear muito na clínica, no exame físico, na epidemiologia, no laboratório, principalmente aqui no contexto o líquor, juntar tudo isso, juntar o que eu estou vendo na imagem e aí sim chegar a um diagnóstico mais provável. Qual o motivo de eu estar falando isso para vocês no primeiro slide? Muitas vezes, quando o exame chega para nós, para a gente laudar, às vezes a gente não tem todas essas informações completas, certo? Tudo bem, eu entendo. Muitas vezes você pedir a ressonância, a tomografia, é muito mais rápido do que você pedir o líquor e já ter o resultado pronto para passar para o neuroradiologista, ok? Mas, não é infrequente também que faltem dados para a gente de uma clínica bem feita, do exame físico localizatório bem definido e da epidemiologia do paciente, né? Se ele é de Minas, se ele é um tratamento cardíaco, se ele é lá da Bahia, se ele é lá em Lagoa de Coceira, enfim. Entendem isso que eu estou passando para vocês? Então, eu até brinco, toda vez eu falo isso. A qualidade do laudo, ela é diretamente proporcional à qualidade do pedido médico. Se o médico solicitante fez um pedido meia boca, não esperem que o laudo saia bom, porque não tem jeito. Laudar no escuro é muito difícil. Então, aquele médico que fez a clínica certinha, aquela amnese que vocês estão aprendendo na faculdade, fez o exame físico, resumiu isso, fez questão de passar tudo isso para o neuroradiologista. Quando ele sentar para dar o laudo, ele já sabe o que ele vai procurar, o que ele pode encontrar, vocês podem ter certeza que esse cara vai receber um laudo melhor do que o cara que não se preocupou em fazer isso. E hoje em dia a gente sabe com a correria que é todo mundo, muitas vezes a anamnese é daquele jeito que a gente tem visto no dia a dia. O exame físico muitas vezes é incompleto ou negligenciado. Vocês imaginem as consequências que isso pode ter. Então, eu estou parando um tempão para ficar nesse primeiro slide para vocês, porque ele é o mais importante da aula. E o outro ponto é, o neuroradiologista tem uma função muito importante que eu vou estreitar no próximo slide, mas não cobrem dele sempre que ele acerte a etiologia da infecção. Ou seja, ele acerte sempre qual é o bicho que está causando aquela lesão que a gente está vendo. Por quê? Porque muitas vezes as lesões, o padrão de imagem, ele pode ser superponível a vários bichos. E o nosso papel é estreitar o diagnóstico diferencial no sentido de poder ajudar o infecto, o neurologista, enfim, a falar, não, isso aqui parece uma infecção bacteriana, não, parece uma infecção fúngica, eu penso aqui mais em protozoário, eu penso aqui mais em vírus, entendeu? Dentre as encefalites virais, por exemplo, tem várias que têm o mesmo padrão de imagem. Então, muitas vezes, só por neuroimagem não é possível. Mas é sim possível que a gente estreite bastante esse diagnóstico diferencial, vocês vão ver nos exemplos que eu vou passar para vocês. Isso aqui é para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Dê uma olhadinha rápida nesse quadrinho, nada amigável, de quantos tipos de vírus nós temos. Imagina a gente tentar adivinhar qual vírus é baseado no padrão de imagem. É simplesmente impossível e tenham isso em mente para justamente saber que o nosso papel é ajudar nos grandes grupos e diagnósticos diferenciais. Esse é o segundo slide mais importante da aula. Eu estou cuidando de um paciente, eu sou clínico, eu sou infecto, enfim. E eu estou com o exame de imagem dele em mãos. Por que raios eu preciso do neuroradiologista? Será que eu preciso dele mesmo? Isso varia muito de região para região, de serviço para serviço. Aqui em São Paulo, por exemplo, onde a gente trabalha, graças a Deus, a gente tem uma relação muito boa com as equipes que nos pedem os exames e eles confiam muito e escutam muito a nossa opinião. Mas eu sei que isso não é uma realidade de todos os locais e muitas vezes não tem um neuroradiologista ou o próprio médico solicitante acha que sabe interpretar a imagem e não lê o laudo e, enfim, vocês talvez se identifiquem em alguns momentos e em alguns locais que vocês trabalham com o que eu estou falando. Mas a figura do neuroradiologista nesse contexto, ele é muito importante. Por quê? Muitas vezes o paciente, tudo bem, ele tem uma clínica e um laboratório de infecção, mas será que o que eu estou vendo de alteração na imagem é mesmo uma neuroinfecção? Ou será que pode ser uma condição, um diagnóstico diferencial que simula uma imagem infecciosa? Em sendo uma infecção, tem como eu otimizar o protocolo? Eu sempre faço o mesmo protocolo? Ou eu posso fazer algumas sequências a mais e diferentes que podem me ajudar a aumentar a minha acurácia na detecção das lesões? E não sendo uma infecção, será que tem uma outra hipótese mais provável? Será que é um processo inflamatório não infeccioso que está com imagem parecida? Ou será que é um tumor que no momento inicial ainda está se apresentando de uma forma mais inespecífica que simula uma infecção? Mas, como eu disse para vocês, a gente vai tentar ao máximo estreitar os diferenciais e colocar aquelas alterações que a gente está vendo na imagem em grandes grupos. Como? O radiologista, pessoal, e aqui a gente está falando do neuro, a gente trabalha através de reconhecimento de padrões de imagem. Certo? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, eu vi uma vez uma imagem desse tipo aqui e eu estou laudando um exame que me parece esse tipo aqui e imediatamente, através da memória fotográfica que a gente tem, eu vou linkar que essa imagem se parece com essa outra que eu vi e vou pensar que é um padrão de imagem reconhecível e vou linkar uma na outra. E aí tem vários exemplos aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Então é assim que a gente faz na prática. Eu vi um padrão de imagem e eu reconheço aquele padrão de imagem. Por quê? Porque eu já vi um caso prévio parecido, em que eu fui atrás, confirmei e teve o diagnóstico X e através disso eu aprendi com ele, montei a minha memória fotográfica e os próximos semelhantes eu vou ter a possibilidade de reconhecer. Então com isso a gente vai estreitar bastante os diagnósticos diferenciais e também a gente pode ter papel ativo ajudando na monitorização da terapêutica. Se aquele medicamento está sendo utilizado para tratar a infecção, está tendo efeito ou não. E vocês vão ver agora a partir do próximo slide, todos são casos clínicos nossos reais em que traz algum aprendizado para a gente. Então vamos começar com esse caso, é um menininho de oito meses com redução da acuidade auditiva e a cabecinha pequena. Vejam aqui na foto, tem uma desproporção crânio-facial, a face é relativamente grande para o tamanho do crânio. Geralmente, intuitivamente, a gente tenta fazer com que caiba de duas a três faces dentro do crânio, ou seja, aqui não cabe, então o crânio está pequeno. Além disso, da microcefalia, eu vejo calcificações grosseiras na superfície pendimária dos ventrículos laterais. Esse é um outro exemplo que as calcificações também não são na superfície pendimária, mas não são tão grosseiras. Através dessa imagem aqui no sagital T1, eu já consigo ver também, eu tenho giros formados, mas eu tenho uma certa simplificação do padrão geral, eu tenho menos giros do que o normal. No corte axial T2, eu vejo cistos nos polos temporais, aqui mostrado na setinha para vocês, hipomilinização, a substância branca está mais branca que o normal, ou seja, ela tem mais água que o normal, e num paciente de oito meses eu não espero que seja assim. Tem também cistos nos polos temporais, e aqui também hipomilinização nos cortes mais superiores. Então, esse conjunto de achados, toda vez que vocês virem, a principal possibilidade é de um citomegalovírus congênito, que a gente inclui no acrônimo TORCH, toxoplasmose, rubéola, citomegalo, herpes, e depois os casos de zika, eu gosto de acrescentar um Z, aqui no acrônimo, para lembrar do zika. Qual é a grande dica do citomegalo? O citomegalo, ele tem um tropismo pelos neuroblastos, pela superfície ependimária ventricular, por isso as suas calcificações são mais periventriculares, para vocês memorizarem, ventricular, V, CMV, V. E por conta desse tropismo pelos neuroblastos, eles cursam com muita malformação do desenvolvimento cortical, aqui como eu falei para vocês, um padrão geral simplificado. Isso é quando o citomegalo é congênito, mas ele pode também ser adquirido. Então, esse caso é um paciente masculino, jovem, ele tinha HIV com baixo CD4, um quadro de colite, distúrbio visual e alteração do estado mental. Aqui na ressonância com contraste, a gente vê sinais de um VIT, uma impregnação na parede posterior do globo ocular, dos dois lados, principalmente junto às papilas ópticas, e um outro padrão que a gente pode encontrar no CMV adquirido é essa restrição à difusão, ou só um hipersinal na sequência flare, ou um realce, que geralmente é um realce mais fino e liso, caracterizando então uma ependimite. Às vezes o padrão de ependimite tem outros diferenciais, como eu falei para vocês, e a gente pode tentar acertá-los também pela imagem, pelo padrão da ependimite. Então vejam, vocês olharem rápido, esse padrão parece o anterior, só que vejam, é um pouco mais espesso, aqui junto ao esplêneo do corpo caloso, e o realce, como eu falei, ele não é tão liso e regular, inclusive ele faz esboços nodulares, aqui um caso de linfoma, com apresentação simulando uma ependimite. E aqui da mesma forma, o espectro de neuromielite óptica, com a alteração na superfície ependimária, mas aqui eu já vejo duas lesões cavitadas, feriventriculares, ou seja, são cavitações, são áreas preenchidas por líquor, o líquor ele fica preto na sequência flare, como vocês estão vendo, e branco na sequência T2, porque NMO é uma lesão de água, contra os canais de aquapolina 4. Então fica um buraco mesmo, com sinal igual do líquor, e para corroborar esse diagnóstico, vejam a mielite longitudinalmente extensa, então o espectro NMO. Esse é um caso que a gente até publicou, para vocês verem como muitas vezes é difícil, os diagnósticos diferenciais que eu falei. Esqueçam que a gente está em uma aula de infecção, esqueçam que vocês estão lendo aqui o título, CMD adquirido, e olhem só as imagens. Há uma lesão expansiva, infiltrativa, um isocinal no T2 e flare, às vezes simulando um aspecto multilamelado, ok, com realce periférico, bastante edema ao redor da lesão, sangramento de perneio, e restrição à difusão. Uma perfusão fria aqui pela ressonância, é um padrão que poderia nos confundir com um tumor, por exemplo, e se confirmou um CMD adquirido de aspecto pseudotumoral. Esse é outro caso também que a gente publicou, com aspecto de imagem um pouco mais inespecífico, impregnação no complexo 7,8 nervos crinianos dos dois lados, junto aos contratos auditivos internos, impregnação leptomeningia nos sucos entre as folias cerebelares, áreas de isquemia, secundariamente as vasculites, por conta do comprometimento leptomeningio, um caso também de citomégalo adquirido, e esse paciente inclusive era imunocompetente. Aqui na lâmina mostrando as inclusões nucleares referentes ao vírus. Ok, então vimos citomégalo, vamos passar agora para o Zika, e a gente teve vários casos recentemente, então a gente aprendeu bastante com eles, tanto na tomografia quanto na ressonância. Geralmente quando é gestacional, as gestantes apresentam esse racho cutâneo, e no passar da gestação, quando o comprometimento é mais no segundo trimestre, a gente pode ter alterações crânicefálicas do feto. Esse é um outro também vírus, que é extremamente neurotrópico, e aqui o alvo é a célula progenitora neural na matriz germinativa. Tá bom? E os pacientes, eles podem ter microcefalia congênita, mas a microcefalia, ela pode se desenvolver pós-natal, e nos casos não tão graves, o paciente pode também ser normocefálico. Tá certo? Então vejam alguns exemplos de microcefalia. Essa é uma microcefalia leve, não tem muito cavalgamento de estrutura, como por exemplo essa aqui do meio, e uma hidrocefalia bem importante, já também com algumas calcificações. Vejam que às vezes a gente confunde com padrão do citomegalovírus. Aqui uma microcefalia mais acentuada, e quanto mais acentuada for a microcefalia, mais cavalgamento ósseo eu tenho. Aqui de novo calcificações periventriculares, mas também mais periféricas, em situação córtico-subcortical. E aqui uma microcefalia leve, ou até o paciente pode ser normocefálico, mas também com algumas calcificações. Então a gente pensa em zika, geralmente a gente pensa com uma microcefalia grave, mas nem sempre é assim. Assim como os padrões das calcificações, elas podem ser pontiformes, mais grosseiras ou lineares, são calcificações distróficas secundárias aos danos vascular venoso e ou neuronal, e quando ela é desses dois subtipos aqui, mais periféricas, sejam grosseiras ou lineares, mais córticos-subcorticais, o que distingue um pouco do que eu falei previamente do CMV, que era mais periventricular, a especificidade aumenta para a gente pensar em zika. Então tenha isso em mente. Então quanto mais microcefalia a gente tem, eu falei que a gente mais tem cavalgamento ósseo, principalmente nas regiões das suturas, consequentemente eu também vou ter dobras cutâneas, fica um aspecto redundante aqui no couro cabeludo, e até um aspecto bem característico, que a literatura traz como esporão ósseo, aqui junto a esse cavalgamento cutâneo na região occipital. Falando ainda em vírus, esse é um outro que eu queria passar o padrão para vocês, que é relativamente reconhecível por imagem também. Vejam, eu tenho comprometimento do aspecto posterior do bulbo, da ponte, aqui na região do tegmento, aqui na transição entre o tegmento mesencefalo pontino, também comprometido, junto aos fascículos longitudinais mediais, e a área tegmentar central, aqui no flare, aqui no T2, e aqui de novo num corte coronal, mostrando comprometimento mesencefalo. Toda vez que vocês virem esse padrão, que só compromete a região infratentorial, não restringe a difusão e não realça, a gente tem que pensar na família, nos enterovírus, nos poliovírus. Então a dica é, só lesões infratentoriais, comprometendo principalmente o aspecto posterior da ponte e do bulbo. É um padrão também reconhecível. Esse eu já até coloquei o diagnóstico para fazer uma brincadeira com vocês, que é o seguinte, esse é o caso do interno, do R1, que às vezes está sozinho no plantão, não tem um staff para auxiliar, para ter uma supervisão à distância, mas tem que bater o olho e saber reconhecer. Por quê? Porque mata. É muito grave. Então, o paciente vem para o pronto-socorro com um quadro de rebaixamentos, o importante da consciência, a sonolência, e a imagem mostra um comprometimento córtico-subcortical ou uma predileção límbica, pegando o lobo temporal, principalmente o aspecto antremesial, hipocampo, uncus, amígdala, também aqui no caso a face lateral. Nos cortes mais craniais, a gente pode ver também comprometimento da ínsula e mais craniais ainda comprometimento do símbolo, ou seja, tem uma marcada predileção límbica. E já no exame inicial, a gente pode ver realce cortical giriforme ou até leptomenígeo. A grande dúvida de quem está começando nesses casos é saber se isso é uma encefalite ou se isso é uma isquemia. Tá, pessoal? Então, dicas. É muito pouco provável que uma isquemia tão extensa no território da cerebral média comprometa tudo isso que eu descrevi para vocês agora e poupe a região profunda núcleo capsular. Então, essa é uma dica importante para vocês pensarem mais em encefalite herpética. Tá bom? Quando a gente fala em encefalite herpética, esse padrão é o do herpes 1. Tá bom? E o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês? Viram esse exame do pronto-socorro, pessoal? Para tudo que está fazendo, pega o telefone, liga para o médico solicitante, porque isso mata. Ah, mas pode ser uma encefalite límbica autoimune, para a neoplásica, pode? Pode ser qualquer coisa. Mas o mais comum é ser herpes. Então, tem que entrar com a ciclovir o mais rápido possível, antes de licor, antes de qualquer coisa. A imagem é mandatória aqui. Ah, depois eu vi que não era herpes. Agradece, graças a Deus. De a ciclovir ninguém vai morrer, mas de herpes vai. Então, suspeitou, pegou o telefone, ligou, entra com a ciclovir o mais rápido possível. Se depois for outra causa, uma encefalite límbica paranel ou não, ou só autoimune, aí a investigação vai ser subsequente, não nesse momento. Tá certo? Vamos para outro cenário aqui. Paciente masculino, de 5 anos, teve catapora há 4 meses. Aqui o flare, e aqui o T1 pós-contraste. Eu vejo lesões por hipersinal, no centro semi-oval. Aqui em situação corte subcortical, no lóbulo parietal inferior esquerdo. Com esse realce cortical, com aspecto giriforme. Esse é um outro caso também, com lesões focais, na profundidade cerebral. Aqui comprometendo o globo pálido, o joelho, e o braço posterior da cápsula interna. Aqui também a cabeça do núcleo é o caudado, no território de irrigação lentículo estriado lateral. Quando a gente vai para a angiografia, vejam, aqui a gente vê uma cenose suboclusiva, tanto do segmento M1, quanto do segmento A1, do lado esquerdo. Aqui a mesma coisa, só que é do lado direito, e pegando principalmente o segmento M2. Então, lesões isquêmicas, na profundidade, criança com histórico de catapora, e comprometimento proximal do polígono de Willis, a principal suspeita que vocês têm que fazer é uma arteriopatia relacionada a vírus da varicela zoster. Em geral, é uma vasculopatia autolimitada, que com tratamento se resolve. Então, vejam os controles que o vaso abriu completamente. E a gente tem que lembrar disso pelo padrão de imagem. Dificuldade. Não é necessário que a criança tenha tido um quadro cutâneo prévio. Então, às vezes, a criança é positiva para o vírus varicela zoster, mas não teve a catapora, a manifestação cutânea que a gente gosta de saber que teve. E eu tenho que pensar que possa ser esse vírus por conta do padrão de imagem, simplesmente. E eu posso ainda fazer estudos mais elegantes e monitorar a terapêutica, inclusive. Então, aqui no exame inicial, isso aqui é um estudo que a gente faz em aparelhos de três tesla, que chama Black Blood, onde eu saturo o sinal do líquor, saturo o sinal do vaso, o vaso fica bem preto, eu injeto o contraste para eu ver com muita precisão o realce parietal. Então, aqui vocês estão vendo que a gente tem um realce parietal segmentar relativamente longo, um pouco assimétrico, no segmento comunicante cavernoso, da carótica interna direita, ou seja, tem uma vasculite. Pós-tratamento, a gente vai monitorando através dessa sequência até o realce diminuir. Então, um exemplo de uma técnica de imagem que a gente pode monitorar a terapêutica. Isso acontece porque esse vírus, assim como outros, eles têm tropismo, tanto pelas artérias, quanto pelos nervos, o vaso nervórum, que fica parasitando as artérias. E isso pode acontecer e comprometer tanto a circulação anterior, através da reativação pelo gângulo trigeminal, ou de gáster, e a circulação posterior, através do gângulo dorsal cervical superior. Então, pode ser uma via tanto neuronal retrógrada, quanto uma arteriopatia primária, propriamente dita. Veja esse outro exemplo. É uma mulher jovem com paralisia facial periférica à esquerda, derrogando paralisia de Bell, que é a causa mais comum, geralmente pelo herpes tipo 1. E assim vai ser na maioria das vezes. Então, vejam. Toda vez que a suspeita, primeiro, for uma paralisia facial periférica, não adianta pedir ressonância do encéfalo. Tem que pedir ressonância das orelhas internas, porque a gente faz cortes spin-eco, finos, milimétricos, pós e pré-contraste. E eu vejo com muita curácia uma impregnação no fundo do conduto aditivo interno esquerdo, que é a topografia do trajeto intracanonicular distal do nervo facial. Ou seja, tem uma neurite facial. Na maioria das vezes vai ser o herpes 1-Bell. Mas veja esse exemplo. A gente tem que sempre olhar além da alteração que mais nos chama a atenção. Então, olhando os cortes de fora a fora, tanto desde as partes moles até intracraniano, a gente vê que tem o pavilhão auricular, ele está aumentado e inflamado, com hipersinal na sequência suscetíveis a líquido e realçando. Ou seja, tem lesão inflamatória no pavilhão auricular. E aqui está a imagem para mostrar para vocês com algumas pequenas vesículas. Então, lesões vesiculares na face, no pavilhão auricular, a nossa primeira aposta vai ser varicela zóster. Problema também, algumas vezes quando a gente vai laudar o exame de imagem, ou a gente não tem informação clínica de vesículas, porque o médico simplesmente não nos passou, ou as vesículas já secaram e podem estar em uma fase mais crostosa. Mas também são lesões cutâneas que devem ser valorizadas. E sempre, se possível, nos informada, a gente agradece muito, como eu falei para você. Então, é uma síndrome de Hans-Sai-Hans, é um herpes zóster óptico que também pegou o nervo facial. E não só de nervo facial vive o vírus da varicela zóster. Muitas vezes ele pode fazer uma tratopatia em outro nervo. Então, vocês seguirem a setinha amarela que vocês estão vendo, desde a porção posterior aqui do bulbo e aqui na ponte, é simplesmente o trajeto do núcleo espinhal do nervo trigêmeo. Para mostrar aqui para vocês, aqui no corte axial e aqui no corte sagital, esse é o trajeto do núcleo espinhal do nervo trigêmeo causado por uma neurite infecciosa secundária ao vírus da varicela zóster. Está bem? Outro cenário. Masculino, 17 anos, com febre, convulsões, sistema nervoso e rebaixamento do nível de consciência. Aqui já é um padrão de imagem totalmente diferente, percebe? É um comprometimento bilateral e simétrico com o inchaço dos núcleos profundos de substância cinzenta. Aqui, principalmente o putâneo e os núcleos caudados, no FLARE e no T2. Esse padrão, vocês têm que lembrar do vírus Epstein-Barr. Também é um vírus da família Herpes, mas é um outro subtítulo. Dica para vocês memorizarem. Epstein-Barr, núcleos da base. Repitam três vezes aí mentalmente. Epstein-Barr, núcleos da base. É um mnemônico que ajuda a gente. Problema também. Os pacientes podem não ter apresentado os pródromos da mononucleose infecciosa. E a gente tem que suspeitar pelo padrão de imagem. Está certo? Esse exemplo é recente nosso aqui da Beneficência Portuguesa. A nossa primeira aposta, para vocês terem uma ideia, não foi Epstein-Barr. foi uma forma neurodegenerativa da estiocitose, que muitas vezes gosta de fazer esse padrão aqui na fosta posterior, comprometendo a ponte, principalmente o tegmento, aqui ao redor dos núcleos denteados. A perfusão era fria, mas olha a dica que eu falei para vocês. Também tinha comprometimento dos núcleos da base, muito mais sutil do que o caso anterior apresentado, com lesões micronodulares, com impersonal na sequência FLARE. A espectroscopia era inespecífica, nesse caso foi para biópsia, e através da imunohistoquímica tinha marcação positiva para o vírus Epstein-Barr. Então, confirmado uma menina encefalite EBV positiva. Passando agora para o grupo das arboviroses, é um idoso masculino com artralgia, cefaleia, febre, que evoluiu para tetraplegia e rebaixamento do nível de consciência. Vejam, a gente tem um certo grau de redução volumétrica encefálica, compatível para a faixa etária, uma ventricomegalia supra-tentorial compensatória. E, na sequência FLARE, múltiplos pequenos focos com hipersinal, que na prática é microangiopatia, para quem lauda neuro, todo mundo fala isso todo dia. Mas olha a sutileza das imagens. Tem múltiplos focos com impregnação pontiformes, que eu estou mostrando aqui para vocês. E essas lesões, elas restringem a difusão, ficam bem branquinhas, também de aspecto pontiforme, que a gente chama como aspecto em céu estrelado. Além disso, o paciente tinha comprometimento medular, focos pequenos de hipersinal na sequência T2 com realce. Então, esse padrão, vocês têm que pensar em chikungunya. A chikungunya está dentro do padrão de arbovirose, a gente vai ver outros padrões mais para frente. mas esse padrão da difusão com múltiplos pequenos focos restringindo o aspecto em céu estrelado, lembre-se de chikungunya. Tem outros diferenciais? Claro que tem. A gente pode pensar em canidias e neonatal, a gente pode pensar em riquétia, em outras infecções, mas essa é uma delas que a gente tem que pensar. Esse, vocês talvez saibam identificar mais fácil, na verdade, é as complicações complicações de uma outra arbovirose, paciente com cefaleia, artralogia, dor retroorbital e febre, com múltiplos pequenos hematomas intrapaincomatosos decorrentes de coagulopatia no paciente que tem uma dengue complicada. Vejam que todos são casos de arbovirose. E esse é um outro caso que nós tivemos na Unifesp, uma criança de 8 anos, em que o padrão era diferente. Era um comprometimento cerebelar bilateral bem importante com restrição à difusão. Então, uma cerebelite que depois se confirmou a tratar-se de uma cerebelite por dengue. Um outro padrão para vocês verem. Esse é um caso que quem me cedeu foi a Diva, que está hoje em Alfenas, foi minha colega de residência, é uma grande amiga. Um caso bem bonito de uma paciente feminina de 42 anos. De novo, vejam que o quadro clínico é repetitivo, mas aqui é um outro padrão. É um comprometimento encefálico profundo com lesões grandes e confluentes, comprometendo as regiões subensulares, núcleos da base, aspecto antromesial dos lobos temporais, mesencéfalo. Na sequência, para a gente ver sangramento ou microhemorragias, a sequência gradiente ou de susceptibilidade magnética, a gente confirma com vários focos que ele vinha no mercado e por sinal bem pretinhos, ou seja, é hemorragia. Quando a gente faz a sequência de fusão no mapa a DC, essas áreas elas restringem. Esse padrão que eu acabei de descrever para vocês, vocês estão vendo no slide, se chama ANI, é uma encefalite necrosante aguda, aqui no caso causado por dengue. Pode ser causado por vários bichos, inclusive agora na pandemia do COVID foi publicado vários artigos em relação a COVID e ANI, que não é nada de patógeno não único de COVID, e aqui no caso eu mostro para vocês um comprometimento por dengue. Esse é um artigo legal da Movement Disorders desse ano que nomeou esse padrão que eu mostrei para vocês da restrição em anel com os focos de sangramento pretinhos, redondinhos, com o sinal do double donut, que é essa rosquinha aqui, só para vocês verem como fica parecido. Olha que interessante esse exemplo que a Marcela, neurologista, me cedeu do Hospital do Servidor Público Estadual, essas são duas irmãs gêmeas, então vejam que é o mesmo sexo, a mesma idade e tiveram influenza. E o padrão de imagem se não for igual é muito parecido com o que eu mostrei para vocês nos dois exemplos anteriores e entre si. E aí vocês se perguntam, qual é a chance de duas irmãs terem influenza, ok, mas fazerem um quadro de ANI, de uma encefalite necrosante aguda, que já não é tão comum e elas fazem as duas com um padrão de imagem quase que idêntico. É no mínimo esperado que a gente suspeite que existe alguma coisa genética sobreposta, então é isso que a gente aprendeu com esse exemplo. Esses pacientes geralmente eles têm mutação no gene que se chama gene RAMB-P2, tá certo? Então eu brinco que quem faz esse padrão não é só quem quer, é quem pode. Então além de ter um gatilho infeccioso, o paciente com predisposição genética tem ainda mais tendência a desenvolver esse quadro de ANI e ainda que esse quadro seja familiar e recorrente, tá certo? Entrando agora um pouco no contexto de imunosupressão, o paciente principalmente com HIV, é um paciente jovem de 35 anos com hemiparesia direita e cefaleia, ele tem HIV. Vejam esse padrão de imagem que também é muito reconhecível para nós neuroradiologistas. Na sequência T1 a substância branca comprometida ela fica bem preta, na sequência T2 e flare ela fica bem branca, mas percebam que é um branco heterogêneo que a gente chama também de um aspecto em céu estrelado, fica um aspecto arenoso na verdade, um aspecto arenoso. Umas áreas mais escurinhas no meio, principalmente na região das bordas e aqui a difusão e aqui a sequência mapa ADC, a restrição ela é mais periférica na lesão, percebam? Percebem? Quando eu falo restrição e difusão eu quero dizer lesão branca no B1000, lesão preta no mapa ADC, que é o que acontece e não realça. quando vocês se deparam com uma lesão branca desse aspecto em que a restrição à difusão é periférica, ou seja, me lembra uma borda de ataque de uma lesão desmelinizante. Neste contexto de um paciente imunossuprimido com HIV, a primeira hipótese que a gente tem que fazer é de LEMP, que é uma leucoencefalopatia multifocal progressiva secundária à reativação do vírus JC. Vejam a pegadinha que pode ser você fazer espectroscopia nesses casos. Quem está começando, os mais jovens, muitas vezes acha que a espectroscopia é um milagre, que ela dá um monte de diagnóstico, que é a salvação da pátria. Na verdade, não é assim e talvez seja até um pouco o contrário. A gente sempre usa a espectroscopia como uma ferramenta adicional ou complementar a todo o raciocínio que a gente já fez nas sequências convencionais, que foi o que eu expliquei para vocês. E eu esqueci esse raciocínio de simplesmente olhar a espectroscopia, ou seja, o pico de NAA está muito baixo, que é um marcador de viabilidade barra densidade neuronal, o pico de colina está muito, muito alto, que é um marcador de quebra de membrana barra auto-turnover celular, e eu ainda tenho presença de lactato, que é um marcador de necrose, vocês vão ficar tendenciados a achar que é um tumor, porque esse padrão de espectroscopia lembra muito um tumor, e ainda um tumor de alto grau. Então, não se deixe enganar pela espectroscopia, primeiro vocês fazem o raciocínio nas técnicas convencionais, tá certo? E olha o problema desse cenário, você começa a tratar o paciente HIV com heart, e ele piora, tanto clinicamente, quanto por imagem. Vejam que as lesões aumentaram bastante, são bem confluentes, agora a gente tem até do lado direito, e começa a realçar. Vejam que estranho, mas essa é uma evolução esperada que a gente tem que ter em mente, quando você pega um paciente em que o sistema imunológico dele praticamente não funciona, e você começa a tratar com heart, fazendo com que o sistema imunológico dele melhore, ele começa a ter mais linfócitos, e esse processo inflamatório que volta a funcionar, funciona nesse momento um pouco como um agressor ao sistema nervoso central. Então, as lesões pré-existentes, é esperado que elas aumentem, piorem na imagem, e o paciente clinicamente também pode piorar. Esse é o cenário conhecido como LEMP mais íris, que é a leucoencefalopatia multifocal progressiva, associada à síndrome da reconstituição imune inflamatória. Beleza? Esse também é um cenário parecido, de um paciente adulto com HIV, mas com tetraparesia e ataxia. Vejam, é uma atrofia cerebral muito importante para um paciente de 54 anos. Além disso, eu tenho muita leucopatia supratentorial, que a gente pode encontrar em pacientes graves com HIV não tratado, mas a gente não espera encontrar alteração infratentorial relacionada ao vírus HIV com muita frequência. E aqui a gente tem, comprometendo os penúcleos cerebrais, o cerebelo, a ponte, o bulbo. Na ponte, inclusive, faz o sinal que a gente conhece como hot cross band sign, que é o sinal daquela rosquinha inglesa. Classicamente, foi descrito numa doença chamada atropia de múltiplos sistemas do tipo C, mas aqui o contexto é totalmente diferente e a gente tem que lembrar, de novo, da reativação do vírus JC, só que aqui é um subtipo diferente, é um subtipo VP1, usando uma doença chamada neuronopatia de células granulares. O vírus JC, a gente sabe, sabidamente ele gosta de comprometer a substância branca, principalmente subcortical, que são as fibras em U, porque ele agride os oligodendrócitos, que é quem produz a substância branca no sistema nervoso central. Fazendo adendo, é o contrário de quem produz substância branca no sistema nervoso periférico, que são as células de Chivão. Mas esse subtipo, o VP1, é diferente, ele fagocita as células granulares, que é uma das camadas do córtex cerebelar. Aqui uma foto do livro de histologia, que vocês estão muito mais familiarizados do que eu, é a camada molecular, a camada de células de Purkinje, e a camada granular é essa camada aqui, que o subtipo VP1 do JC vai agredir e causar essa doença chamada neuronopatia de células granulares. Esse é um outro exemplo que eu já até deixei o diagnóstico aqui para vocês, que talvez não seja muita dificuldade, que é também um paciente HIV positivo com confusão mental e o padrão ele é bem reconhecível. São lesões ovaladas na sequência FLER, também na sequência T2, branquinhas. Lembra um aspecto que vocês já devem ter ouvido falar que se chamam pseudocistos gelatinosos. Não costumam realçar. Essas lesões nada mais são do que engurgitamentos, obliteração dos espaços perivasculares de Virchoroban. São espaços pentidos por líquor que ficam ao redor dos vasos, principalmente lentículos estriados na profundidade dos semiférios cerebrais, uma reagência anatômica conhecida como substância branca perfurada anterior. E é importante que a gente faça essa sequência que eu estou mostrando agora para vocês, que é a sequência 3DCs. A depender do fabricante, vocês podem encontrar a Balance, que é quando cai na Philips, podem encontrar a Fiesta, que é quando o exame foi feito na GE. E por que eu tenho que fazer essa sequência? Muitas vezes, se eu fizer só a sequência T2, eu posso ficar em dúvida se isso não são apenas espaços perivasculares de Virchoroban proeminentes. Mas, se for só isso, na sequência Fiesta tem que ficar o sinal igual do líquor, ou seja, teria que ficar bem branco na sequência Fiesta e não fica, fica com sinal intermediário, porque esses espaços estão não preenchidos por líquor, mas sim por lesões hiperproteicas relacionadas à disseminação licórica e ou hematogênica da neurocrípica. Tá certo? Por que é importante eu reconhecer o padrão de pseudocistos gelatinosos? Porque quando eles se apresentarem em um local que não é típico, como esse caso que vocês estão vendo agora, a gente vai ter possibilidade de que a gente reconheça e ajude o médico solicitante, para não confundir com tumor, com outra infecção. Então, aqui de novo, são pseudocistos, mas em locais atípicos, não usuais, aqui no cerebelo. Passando agora para um outro subgrupo de infecções, é uma criança com febre e cefaleia, e o aspecto de imagem ele é outro. Vejam, eu tenho um realce pacmeninjo, leptomeninjo, umas coleções aqui epidurais, que estão brancas na difusão e pretas no Napa ADC. Já ensinei para vocês que quando a gente tem esse padrão, eu chamo de restrição à difusão, e num contexto clínico de infecção, isso aqui é igual a um empiema, é pus, no espaço epidural. Além disso, a gente via alteração da substância branca no T2, também com restrição à difusão, e nesse contexto, um comprometimento parencomatoso de uma criança com meningite em empiema epidural, isso é igual a uma cerebrite. Então, está aqui tudo demonstrado para vocês. A diferença entre a cerebrite e um edema vasogênico é que a cerebrite restringe a difusão, como mostrado, e o edema vasogênico não restringe. Tá, pessoal? Então, quando vocês forem pedir um exame que a suspeita é meningite, se vocês já puderem colocar o que eu vou falar agora no pedido médico, coloquem, ou então o médico radiologista tem que orientar o técnico e faça essas sequências. Vejam, aqui do lado esquerdo são cortes coronais de pinheco pós-contraste. Aqui eu praticamente não vejo real, só vejo alguma coisa muito sutil aqui nos sulcos entre as folias cerebelares do cerebelo, ou seja, uma leptomeningite de fossa posterior. Aqui eu já vejo um pouco mais bem definido na pistura de silvos, mas vejam o que acontece quando a gente faz a sequência flare pós-gadolino. É muito mais fácil de caracterizar, inclusive caracterizando aonde já era visto no T1, em outros locais que não eram vistos, e caracterizando com bem mais conspicuidade o comprometimento meningio. Então, a mensagem para vocês é a suspeita é meningite, isso é igual a gente fazer no protocolo a sequência flare pós-gadolino. Isso não é só para meningite, tá pessoal? Quando vocês forem estadiar tumores, principalmente os que mais fazem carcinomatose leptomeningia, e pela frequência mama, pulmão e melanoma, também no protocolo dessas metástases é interessante que a gente faça essa sequência. Bom? Então, a gente viu empiema, meningite, cerebrite, faltou falar um outro comprometimento, que é uma lesão encapsulada preta no T1, sinal heterogêneo no T2 com edema, um realce periférico fino e completo desenhado a lápis e o conteúdo restringe a difusão. Mas ele restringe muito, é muito, muito, muito branco na difusão. Esse aspecto que vocês estão vendo aqui praticamente não tem diagnóstico diferencial, deve se tratar de um abscesso piogênico. quando a gente faz a perfusão, essas lesões são frias. E com um abscesso mais um pouco subagudo que está aí já há algum tempo, a cápsula do abscesso pode começar a recrutar vasos e ficar até um pouquinho quente na periferia. E eu posso lançar a mão da espectroscopia para tentar caracterizar alguns metabólicos, igual vocês estão vendo aqui, que eu vou detalhar melhor no próximo slide. Então, quando o abscesso é piogênico, quando é que eu vou suspeitar disso? Uma bola que realça a periferia de aspecto liso e irregular e o seu conteúdo restringe bastante a difusão, é muito, muito, muito branco. Isso é igual para nós um abscesso piogênico. Qual é um outro marcador de etiologia bacteriana piogênica na imagem? É quando eu faço a espectroscopia e eu detecto aminoácidos do citosol de cadeia ramificada, que são valina, isoleucina e leucina. Eles ressonam em 0,9 ppm. Eu vou explicar no próximo slide. Eu ainda posso tentar estreitar se o germe é aeróbio ou anaeróbio. Como? Tentando caracterizar alanina, acetato ou succinato, que ressonam respectivamente em 1,4, 1,9 e 2,4 ppm. Vejam que a gente, na prática, não precisa decorar essas coisas. É só vocês terem isso em mãos, numa tabela, no computador, no celular. Mas de tanta gente ir vendo, isso vai ficando medular. Como tudo na vida e na radiologia não é diferente. E, não sendo piogênico, eu também posso tentar acertar qual bicho é se eu conseguir caracterizar fosfosserina, que puxa mais para a etiologia tuberculosa. Então, esse é o pico da fosfosserina, mais ou menos em 3,7 ppm, aqui onde eu estou mostrando para vocês. Ou caracterizar também o pico de trealose, que é relacionado a mais etiologia fúngica, que fica num pico um pouco mais largo em 3,6 e 3,8 ppm. Mas não quero confundir a cabeça de vocês com vocês, para vocês, não. É só para vocês verem como é que a gente interpreta isso na prática e isso às vezes é muito útil. Aqui é o principal deles, que é você tentar caracterizar o pico em 0,9 ppm, que é o aminoácido de cadeia ramificada, valina, isoleucina e leucina. A espectroscopia a gente pode fazer através de 3 tempos de eco. Tempo de eco baixo, que é entre 25 e 30 segundos, alto, 270 milissegundos, ou intermediário, que pode ser 135, 140 ou 144 milissegundos. Tanto no tempo de eco baixo quanto no alto, o pico de aminoácida de ramificada ele ressona para cima, de novo, em 0,09 ppm. Se eu fizer o TE intermediário, ele inverte e ressona para baixo, também, em 0,09 ppm. Tá bom? Em 0,09 ppm. Então, é um pico bastante útil para a gente. E um outro sinal para eu pensar em abscesso piogênico é isso aqui que vocês estão vendo aqui no zoom. Quando eu tenho uma lesão com as características que eu já descrevi, e na sequência SWI eu consigo definir dois halos. Um halo mais externo pretinho, aqui na seta, e um outro halo mais interno branquinho, aqui na seta. Isso é conhecido como dual ring sign, sinal do anel duplo. Isso também puxa muito nosso raciocínio para abscesso piogênico. Abscessos de outros bichos e tumores que às vezes estimulam abscesso, a gente não espera encontrar esse sinal. Olhem como essa lesão agora também parece o que a gente acabou de aprender. É um paciente, uma criança, um feminino com hipertensão intracraniana e ataxia. Por quê? Porque a lesão está localizada no cerebelo, está obliterando o quarto ventrículo, causando uma acentuada ventriclomegalia obstrutiva supra-tentorial. com transdoração licórica e ela se parece bastante com o que eu acabei de falar para vocês. Ela é escura no T2, às vezes um aspecto tendendo a fazer algumas lamelas. No T1 ela é preta e ela também tem um realce periférico, mas vejam que aqui é um pouco diferente do que eu falei do piogênico. É um realce já um pouco mais espesso, fazendo até uma umbilicação aqui no meio e muito diferente, na verdade o oposto do que eu falei para vocês. e no piogênico eu esperaria que aqui restringisse bastante, aqui é o contrário, o conteúdo da lesão ela não restringe, ela facilita a difusão, ela está preta. Então aqui é um caso de um abscesso tuberculoso, na verdade é um granuloma infeccioso. E a tuberculose também pode se apresentar de outras formas. Aqui a atride clássica que vocês leem nos livros que é ventrículonegalia, isquemias e meningite cisternal basal. Mas nem sempre esperem encontrar essa atride porque na maioria das vezes ela é incompleta ou o paciente pode se apresentar na forma de granuloma como vocês viram. Vejam esse outro exemplo que o Ronald me cedeu é um amigo do radiologista de Salvador, paciente também jovem com cefaleia e crise convulsiva e uma alteração focal no aspecto lateral do lobo temporal direito comprometendo o giro temporal superior com muito edema e quando a gente injeta contraste o aspecto ele é muito peculiar. São micronódulos agrupados lembrando um galho de árvore que a gente chama de sinal da salambaia. Aqui são cortes pós-contrastes também mais espessos que a gente chama de NIP que a gente faz isso na workstation para demonstrar com mais elegância isso para vocês. Parece um galho com vários brotos da árvore é o sinal da salambaia. Esse aspecto de imagem num paciente que tem epidemiologia positiva a gente tem que levantar a bola de esquistossomose e foi o caso o líquor tinha hiperosinofilia hiperosinorraquia perdão e foi positivo então o ELISA para esquistossomose. Aqui para mostrar para vocês a gente tem três tipos do esquistossoma o mais comum no nosso meio é o esquistossoma mansone ele tem essa espícula excêntrica lateral a gente tem também o esquistossoma japônico que não tem espícula e o esquistossoma hematóbio que tem uma espícula mais central. Por que o entendimento disso aqui é legal? Para a gente entender a fisiopatologia então por exemplo uma vez no organismo eles têm um fluxo venoso retrógrado através do plexo de battson que podem alcançar o neuroeixo a medula e o sistema nervoso central. Como o mansone ele tem essa espícula maior mais excêntrica ele não costuma atingir retrogradamente de baixo para cima o cérebro porque ele gruda entre astras vamos dizer assim na medula então a sua forma mais comum de comprometimento é uma lesão no cone medular. Já os demais que tem espícula no ovo menor ou ausente podem atingir com mais facilidade o sistema nervoso central. Então esse é o aspecto que eu falei para vocês da mielite quando compromete o cone. O primeiro autor que descreveu isso ele se chama Sanelli e é um aspecto bem peculiar também que a gente vê uma linha central de realce junto ao canal e pendimário central e um realce mais mal definido aqui nos seus bordes. Um aspecto bem sugestivo mas não um patório neumônico de esquistossomose. E aqui um outro exemplo da literatura bem parecido com o que eu mostrei para vocês o sinal da Samambai. Olha esse outro caso do paciente masculino jovem com HIV rebaixado com moções e coma a gente tem um comprometimento bem importante dos hemisférios cerebrais do ístimo do corpo caloso e do mesencéfalo com um padrão diferente um realce importante e as áreas que realçam elas são bem pretas na sequência T2 toda vez que vocês virem um comprometimento dessa forma preto em T2 com realce importante e eu estou num cenário clínico que me faz pensar numa neuroinfecção eu tenho que pensar que essa neuroinfecção é de etiologia granulomatosa e se eu falar para vocês que o paciente de Minas Gerais principalmente aí em Uberaba que tinha muito caso ontem a gente viu até dois casos de Belo Horizonte no Gene que é o grupo de discussões de neurorádio que a gente faz aqui em São Paulo ou se eu falar para vocês ainda para ajudar mais ainda que ele é um transplantado cardíaco a primeira hipótese tem que ser uma tripanossomia cerebral decorrente da doença de Chagas tá bom pessoal? Esse é um outro exemplo uma criança jovem com uma imunodeficiência primária e esse é um caso bem legal que é uma lesão grande com muito edema mas o aspecto de imagem ele é muito muito bonito para a gente lembrar da etiologia vejam que a sequência T2 me mostra várias camadas concêntricas de aspecto multilamelar quando eu injeto contraste eu vejo um realce periférico mais um nódulo excêntrico tá bom? o conjunto desses dois achados que eu falei para vocês então é o sinal do alvo concêntrico e o sinal do alvo excêntrico isso é praticamente patognomônico de neurotoxoplasmose nem sempre a gente encontra tão bonito assim mas quando a gente encontra ajuda muito o nosso raciocínio esse é um caso também que a Micaela me cedeu a Micaela é uma neuroradiologista também lá do norte é uma criança com cefaleia vômitos de diplopia esse caso todos nós erramos porque é muito raro e difícil a sua apresentação parece o que eu mostrei para vocês agora há pouco do aspecto multilamelado da tóxico mas é diferente está mais irregular mais espesso tinha restrição de difusão e o realce é um realce muito sólido não era um realce só periférico além disso ele delineava a substância branca em U e tinha já também sinais de leptomeningite concomitante eu lembro que quando ela pediu essa segunda opinião para nós a nossa hipótese foi de tumor principalmente um tumor de alto grau possivelmente um tumor embrionário ou um ependimoma por conta do realce importante e da restrição de difusão mas a paciente evoluiu a óbito e se tratava de uma meningocifalite gramomatosa por ameba tá pessoal é dentre as amebas a gente tem a neglera folera e a cantameba e a cantameba e a ameba estolítica que podem causar a meningocifalite primária mas é mais de imunocompetente e nos imunodeprimidos principalmente a cantameba e a balamute amandrilares causando esse aspecto que vocês viram da meningocifalite gramomatosa tá um caso bem complicado infelizmente a criança evoluiu a óbito tá bom esse eu já coloquei o diagnóstico e não tem história porque vocês tem que acertar com a imagem sem história por quê? porque é uma lesão totalmente diferente das outras que nós vimos até agora é uma lesão cística em sequência FLARE com um pontinho brilhante na sua periferia o realce é periférico quando eu faço a sequência FIESTA de novo fica bem elegante que é uma lesão cística fluida com um aspecto nodular excêntrico isso aqui não tem diagnóstico diferencial é um scólex dentro de uma vesícula ou seja é uma neurociste cercose e vocês tem que bater o olho e lembrar tá isso pode acontecer tanto em situação intraparanquimatosa quanto cisternal ou nas fissuras em qualquer local e vocês tem que bater o olho com esse padrão de imagem e identificar esse é um artigo antigo do nosso grupo pelo doutor Lázaro que é o meu chefe aqui na Beneficência talvez uma das pessoas com mais experiência em neurociste cercose anticamente a gente via bem mais hoje a gente via menos em que ele tem vários casos inclusive aqui mostrando um scólex todo degenerado e essa é uma apresentação bem catastrófica miliar com incontáveis lesões em várias formas nodulares sólidas císticas com realce ou não e isso aqui é o que eu falei pra vocês que pode ser distribuído em vários locais meningobasal misto no parêntoma dentro do ventrículo ou até na medula mas o que eu quero chamar atenção são as fases que a gente pode encontrar nessa ordem de processo inflamatório que é a fase vesicular vesicular coloidal nodular granular ou nodular calcificada de uma maneira bem simples vesicular a lesão vai ser cística e não vai realçar vesicular coloidal a lesão ela é cística mas com um conduto um pouco mais hiperproteico e pode realçar porque o nosso organismo já começa uma resposta inflamatória granular nodular já é uma retração dessa lesão vesicular então se apresenta mais como um granuloma ainda com realce e a sua fase cicatricial é uma calcificação o realce deve ser ausente ou mínimo e o mais importante dessa fase nodular calcificada isso não é igual a lesão inativa ou que não pode reativar isso não é cura em qualquer situação que o paciente tem uma queda da sua imunidade aquele granuloma residual que estava lá quietinho no parêntema ele pode se reativar e foi o que aconteceu aqui nesse caso por exemplo nessas lesões pretinhas são todos granulomas calcificados e o paciente teve reativação de um deles com realce anelar e bastante edema subcortical tá certo? eu tentei falar numa velocidade razoável para que vocês conseguissem ver todos os casos porque quanto mais casos mais memória fotográfica a gente cria e mais a gente aprende eu espero que tenha sido útil para vocês agradeço a atenção de todos que estão aqui numa sexta-feira à noite ao invés de curtirem o sextou estão aqui assistindo a aula para aprender um pouco com a gente fico muito feliz de ter participado do projeto de vocês da liga e da faculdade e para finalizar eu convido vocês que gostaram e querem continuar curtindo mais conteúdo de qualidade em neuroradiologia a conhecerem o meu projeto Leonardo Portado Neuro Digital em todas as redes sociais no YouTube tá bom aqui se vocês escanearem com o celular vai cair no site que eu estou falando para vocês em que vocês vão ter acesso a todos esses serviços e chamando atenção em educação continuada todas as aulas que eu já dei em congresso na residência aqui em São Paulo estão todas lá disponíveis para vocês e como novidade de lançamento que a gente fez na semana passada se vocês gostam de neuroradiologia e gostam de Netflix eu quero convidá-los a conhecer a nossa plataforma que é o Neuroflix em que lá vocês têm todas as nossas reuniões ao vivo que a gente faz semanalmente com discussão tudo nesse formato que vocês viram de caso clínico bem prático descomplicado com a ideia de ser o mais útil possível no dia a dia para vocês vocês podem assistir quantas vezes e onde quiserem no celular ou no computador além disso participam comigo ao vivo da reunião já tem todo o material de estudo separado para vocês estudarem e se ainda assim ficou alguma dúvida vocês me chamam através da nossa reunião que a gente chamou de meeting com especialista que eu vou estar disponível para ajudá-los nas dúvidas e para que a gente fortaleça e cresça cada vez mais a comunidade neurodigital tá bom esse se vocês escanearem esse QR code vai dar no site do Neurotalk para vocês entenderem mais o projeto eu agradeço mais uma vez Léo LARG e o FTM e toda disposição para eventuais perguntas um abraço e boa noite pessoal muito obrigado doutor Leonardo pela palestra eles já mandaram uma pergunta aqui da Tamir Spigueiredo boa noite como? pode falar boa noite doutor Leonardo excelente aula a literatura tem demonstrado uma afecção retrógrada do coronavírus no sistema nervoso central algum achado nos exames de imagem que seja sugestivo ou comum de covid-19? tá ótimo obrigado Franciele pela pergunta eu fiquei me coçando pra eu fiquei me punindo na verdade de eu não ter conseguido contemplar o coronavírus numa aula de neuroinfecção e eu vou explicar porque que eu não fiz isso primeiro porque não ia dar tempo de falar de uma maneira bem explicada só do coronavírus e eu queria que vocês vissem outros exemplos de vários bichos por isso eu não coloquei nessa aula mas respondendo brevemente a sua pergunta Franciele a gente tem que relembrar o coronavírus principalmente o covid-19 a gente já sabe que ele é neurotrópico as principais formas de ele alcançar o sistema nervoso central são hematogênica e ou neuronal retrógrada através do bulbo e dos nervos olfatórios e a Tamires que perguntou obrigado Tamires e uma vez no sistema nervoso central eu vou responder a sua pergunta da seguinte forma não há um aspecto de imagem patognomônico do covid o que a gente encontra na maioria das vezes são complicações vasculares inflamatórias e ou hemorrágicas relacionadas a complicação sistêmica do covid então tem vários padrões de imagem meningite neurite encefalite hemorragias micro hemorragias do paciente crítico distúrbios perfusionais esqueci de algum padrão ANE que eu falei para vocês então são vários mas geralmente são complicações sistêmicas e ou para infecciosas tanto é que na maioria das vezes o líquor ele é negativo para a presença do vírus você fizer o PCR do líquor dá negativo então são em geral mais complicações para do que biológicas direta propriamente dito pegando o gancho da sua pergunta se você quiser se aprofundar um pouco mais no meu canal do youtube tem pelo menos quatro aulas bem completas de coronavírus que a gente fez no momento que começou a surgir os casos os artigos publicados lá eu explico direitinho a fisiopatologia e tem vários exemplos de várias alterações de imagem para você acho que não tenho mais nenhuma pergunta doutor leonardo eu queria agradecer muito a sua presença hoje pela excelente aula queria agradecer também pela disponibilidade de estar aqui com a gente hoje eu que agradeço pessoal mais uma vez obrigado e estou à disposição sempre de vocês agora pessoal a gente vai prosseguir com os alguns sorteios que a Sanarflix propiciou aqui pra gente então em parceria com a Sanarflix a gente vai sortear cinco assinaturas mensais para os participantes do 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 tem que ativar minha tela aqui então aqui vamos fazer os sorteios espera aí que estou gravando um o 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 Obrigado. 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 Técnicos, a gente vai tentar resolver ele aqui em alguns segundos e caso não dê certo, depois a gente vai fazer o sorteio pelo Instagram. Eu gostaria de reiterar que essas aulas vão ser disponibilizadas no canal Radiologia Acadêmica do YouTube e que a gente também tem feito posts semanais relacionados com casos clínicos importantes, tanto na área de Radiologia quanto Diagnóstico por Imagem, fazendo sempre essa intersecção de achados radiológicos com diagnóstico e de sempre patologias importantes e frequentes em provas de residência.